A galera que tá curtindo o canal, me segue lá no Insta, lá, pra gente chegar a 100 mil seguidores. Tá faltando só 99.700, cara. Coisa pouca. Voltando aqui com o nosso trabalho investigativo digno de ser admirado por Xerox Holmes. O meme que vamos desvendar as entranhas de sua história hoje é um meme clássico. É, de longe, um dos memes que eu mais gosto de todos. É um meme que não tem época, é um meme que não tem fronteiras. E o melhor de tudo, é um meme 100% BR, 100% feito em terras tupiniquins. O cara é foda, patroa. E você já deve ter visto aí no título do vídeo, e sim, eu estou falando dele, do nosso Vin Diesel brasileiro. Ou melhor, dos nossos Vin Diesel brasileiros. Porque se Hollywood tem um Vin Diesel, nós temos dois. Tudo isso? E galera, é claro que muita gente já sabe a história por trás desses dois Vin Diesel brasileiros. Mas como eu sempre digo aqui no canal, a minha avó não sabe. E ela pediu pra eu gravar esse vídeo. Então, sem mais delongas, você conhece a história por trás do meme do Vin Diesel brasileiro? E galera, esse meme teve a sua primeira vez. Primeira aparição no extinto programa Pânico na Band. E eu nem acredito que eu estou dizendo extinto Pânico na Band. Eu assisti a Pânico desde a época lá da RedeTV. Uma perda de tempo. E a gente sabe, galera, que o programa Pânico na Band sempre foi conhecido por suas trollagens. Eles trollam membros do programa, trollam as pessoas. E a história do Vin Diesel brasileiro aconteceu por causa de uma trollagem também. E a história é o seguinte, galera. Em 2016, o Vin Diesel, o real lá de Hollywood, ele veio aqui pro Brasil, perto do final do ano, pra divulgar o seu filme que ia lançar em 2017, o XXX. E também pra divulgar o Veloz e Furioso, que também ia lançar em 2017. E qual que ia ser a trollagem? A galera do Pânico ia ligar pra dois sósias do Vin Diesel aqui no Brasil e ia meter o louco neles. Eles iam falar que o Vin Diesel ia vir pra cá e que o Vin Diesel topou dar uma entrevista pro Pânico. E eles iriam então chamar um sósia do Vin Diesel para entrevistar o próprio Vin Diesel. Como assim? Não entendi. Então, os caras do Pânico fizeram a ligação para dois sósias aqui do Brasil, do Vin Diesel. Um era o Gleyston e o outro, que pra mim é o melhor, a cara dele é hilária, que é o Marcos. E o mais engraçado é que eles foram propostos a fazer uma entrevista com o Vin Diesel original em inglês. E nenhum dos dois sabia o mínimo de inglês. E o que eles não sabiam é que na hora da entrevista, ao invés deles estarem entrevistando o Vin Diesel original, um estaria entrevistando o outro, ou seja, o Marcos estaria entrevistando o Gleyston e o Gleyston estaria entrevistando o Marcos. Agora eu saquei! E, galera, a gente tem que reconhecer a força de vontade desses caras, porque mesmo eles sem saberem o mínimo de inglês, eles toparam fazer uma entrevista em inglês com o suposto Vin Diesel. How are you? How are you? How are you? É um pouco complicado, eu achei que tinha domínio em inglês. Até que então chega o grande momento, a produção tinha orientado eles que eles iriam entrar numa sala, iriam sentar numa poltrona e ficar de costas para a cortina. E quando a cortina fosse aberta, os dois iriam virar e aí começariam um a entrevistar o outro, sendo que eles estariam, no caso, pensando que estariam entrevistando de fato o Vin Diesel verdadeiro. E o resultado da entrevista, digamos que exótica, é um show de expressões faciais e expressões corporais que renderam diversos memes que você pode conferir agora. E eu confesso pra vocês, galera, que eu até assistindo a reportagem lá do Pânico, a matéria do Pânico, eu fiquei até um pouco chateado, sabe? Eu fiquei um pouco triste, porque os caras de fato queriam conhecer mesmo o Vin Diesel. Era meio que o sonho da vida dos caras. E aí no final, eles descobrindo que os dois estavam sendo trollados pelo Pânico, eu até fiquei um pouco ch... Um pouco ch... Eu até fiquei um pouco triste por ambos. E com certeza a gente pode afirmar aqui, galera, que o que fez com que esse meme fizesse tanto sucesso aqui no Brasil foi as expressões faciais dos dois sósias do Vin Diesel. E especialmente o Marcos, a cara dele é muito engraçada. Eu duvido você olhar, ficar olhando pra cara dele, e não dar risada, cara. É impossível, eu só de eu lembrar aqui, eu já tô querendo dar risada. Tá me tirando? E essa foi a história por trás do meme do Vin Diesel brasileiro. Ou melhor, dos Vin Diesel brasileiros. E me diz aí, você já conhecia essa história? Escreva aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar aí o sininho. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, pra gente tá batendo lá os 100 mil seguidores no Instagram. Beleza? E é isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Fiquem todos com Deus. E até mais.